E aí galera, vocês vindo naquele vídeo lá que o meu pimentão estava estourando, estava aquilo e aquilo Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a bicha, olha aqui Agora eu olho nela, eu mando no grau e tudo Vocês vão ver agora, hein, é que eu vou mostrar Então mais um nome, pneu bom